Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no meu canal. No vídeo de hoje eu quero fazer para vocês uma pomonha feita no cuscoizeiro, tá? Então vamos para o nosso ingrediente. Essa pomonha é fácil, simples de fazer, não vai muito ingrediente, tá? E fica uma delícia. Vamos comigo fazer essa pomonha, tá gente? Aqui eu tenho seis espigas de milho, um milhinho mais grande, sabe? Se você fica aqui, é mais grande. Vou colocar no meu liquidificador. Vou colocar um bico de colher de sal, um pouquinho de sal, né? Que eu vejo que dá. Sal é a gosto, coloco o tanto que vocês veem que dá certo, né? Aqui eu tenho quatro colheres de açúcar. E aqui eu tenho trezentos ml de leite. Aí eu vou bater essa mistura. Só vai só isso, tá gente? É simples e fica muito gostosa. Então gente, nós vamos forrar o nosso cuscoizeiro. Olha para vocês verem, eu coloquei a água já. Ele não tem aquele negócio do meio, né? O ferrinho do meio quebrou. Vou ver como que eu faço aqui, tá? Para forrar aqui vai ficar bem bom. Agora na hora de tirar, eu vou ver como que eu vou fazer para tirar daqui de dentro. Nossa pomonha, né? Já está ali batido no liquidificador. Vou forrar assim. É bem forrada, para não vazar, viu? Assim. Aqui a gente vai travando, né? Tem que ir fazendo assim, ó. Para vocês verem, ó. Vai colocando as folhinhas de lado. Já forrei aqui o fundo, né? Para vocês verem. Vou colocando aqui. Agora eu vou colocar desse lado aqui. E tem hora que elas querem fechar, né? Lembrando que essas palhinhas de milho é aquelas de dentro, gente. As novinhas de dentro, tá? Não é aquelas palhas velhas de fora, não. É a de dentro que é bem mais fina. Faz assim, ó. E vamos colocar assim. Fazer a ninhada aqui bem feita para nós colocar a nossa pomonha. Então gente, a ninhada já está feita, né? Eu falo a ninhada, né gente? Forrei aqui o fundo. Já tinha forrado antes. Coloquei as palhas em volta, né? Aquelas palhinhas que ficam mais perto do milho, né? As mais novas. E aqui eu vou jogar... O nosso creme já está aqui desse jeito, ó. Vou colocar aqui dentro. Vou tirar a mão. E aí ele vai espalhando. Para vocês verem, ó. Fiz bem feitinho para não vazar para o fundo, né? Essa delícia é maravilhosa, gente. Vamos, né? Agora nós vamos dobrar aqui. Dá uma drobadinha. Fazer isso. Gente, ficou assim. Eu peguei as pontinhas que ficaram aqui. Dobrei para dentro e botei e intercalei com o resto de folha que sobrou, tá? Fiz essa tampagem aqui. Agora eu posso tampar com essa tampa. Porque o suor que suar aqui não vai prejudicar a pomonha, tá? Então eu vou tampar e já levar para o fogo. Vou colocar fogo baixo, mais baixo, né, gente? Para ficar uma hora cozinhando. E está aí nossa pomonha, né? Baixa o fogo. Vou deixar uma hora cozinhando. Sempre eu vou dar uma observada na água, né? Dar uma balançadinha para ver como está a água aqui dentro. E é isso aí, gente. Eu já volto e mostro para vocês essa delícia como ficou. Porque agora nós estamos no mês de junho, né? É o mês que o pessoal mais consome milho, pomonha, mingau, esses negócios assim. Então eu já estou fazendo essa receitinha para você que gosta muito de pomonha dessa forma. Até que de várias formas é gostosa, né? É isso aí. Então, gente, a nossa pomonha já assou. E a cor das paia fica assim, né? Deu uma machucadinha aqui, igual vocês estão vendo aqui, tá? Mas eu vou virar ela para eu cortar para vocês, viu? Vou virar aqui, deixar viradinha, né? Ficar bonitinha. Lá minhas mãos aqui que melou. Uma hora, no cuscuseiro assando. Tá? Igual vocês viram. Se ela esfriar mais, ela vai ficar mais durinha, tá, gente? Vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Ainda está quentinha ainda. Olha para vocês verem, ó. Ela fica assim, gente. Ela fica o mesmo sabor daquela pomonha na paia. É como se fosse pomonha na paia, né? Que ela fica toda coberta de palha dentro do cuscuseiro, né, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Tem essa pomonha na cuscuseiro que eu fiz. Vou deixar também o link de outra pomonha que eu fiz em banho-maria para vocês. Também fiz outra pomonha, né, que já saiu o vídeo daquela pomonha que eu fiz no saquinho de geladinho, que todas são gostosas, maravilhosas e fáceis de fazer. Então, fique com o vídeo de hoje, né? Eu vejo vocês até o próximo vídeo. Se você gostou dessa receitinha, se inscreva no meu canal, dá o seu like, tá? Pode compartilhar com seus amigos e pode fazer os seus comentários, tá bom? Eu tenho o maior amor para me ler cada comentário de vocês. Fico muito feliz quando vocês comentam nas minhas receitinhas, tá? Então, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.